Arthur Liri e Baleia Rossi admitem dificuldades para implementar algumas reformas no país. Reportagem de Camila Yunis. Os dois principais candidatos à presidência da Câmara admitem dificuldades para implantar as reformas política e eleitoral. As resistências de parlamentares no Congresso sempre dificultaram as discussões em torno dos temas. As mudanças no financiamento das campanhas e a redução do número de partidos desagradam a classe. O candidato do governo, o deputado Arthur Lira, do PP, avalia que a política precisa ser mais previsível no Brasil. Essa flexibilidade da legislação não dá segurança. Então, na nossa visão, a nossa proposta é que nós comecemos por uma comissão ampla de juristas, de representantes de cada estado, de deputados voltados para fazer essa discussão com seriedade, para que a gente possa sistematizar o Código de Processo Eleitoral, para que nós tenhamos um código único, reto, com legislação clara. E a partir daí a gente possa, no bojo dessa discussão, voltarmos a discutir, sem laboratórios, uma forma que a gente faça da política previsível nesta casa. Arthur Lira cita ainda a necessidade de discutir punições mais rígidas para o Caixa 2 Eleitoral. O principal oponente do candidato do PP, o MDBista Baleia Rossi, defende uma comissão especial para buscar consensos. Podemos, sim, implementar uma comissão especial para que estes temas sejam debatidos e que a gente tenha, minimamente, mudanças que visam melhorar o nosso sistema e que, minimamente, sejam consensuais. Porque não adianta a gente debater, debater, debater e depois não ter maioria na Câmara. Os principais candidatos à presidência da Câmara sabem, no entanto, que dificilmente o número de partidos no Brasil será reduzido. O país tem mais de 30 legendas e os políticos, como o presidente da República, tentam criar novas siglas. José Maria Trindade, esse é outro debate interminável no Congresso Nacional, reforma política, mas os políticos não querem votar contra a própria classe. Agora, eu acabo de receber aqui a agenda do deputado Arthur Lira. Daqui a pouco, às nove e meia da manhã, ele vai receber o apoio do DEM. É o golpe de misericórdia, hein, Zé Maria? É, por isso que eu disse que essa foi a noite das facadas, né, Tiago? A situação ficou muito complicada aqui. São articulações em cima da hora e Brasília está cheia de deputados de novo. O recesso só termina hoje, né? Mas desde a semana passada as negociações eram muito intensas. Você vê aí que os candidatos, os principais candidatos à presidência da Câmara, né, tem discurso, falam por cima, mas na hora mesmo de definir reformas constitucionais e detalhes de votação, eles têm que apresentar uma força política. O interessante aí nesse processo todo, Tiago, é que o centrão está no comando, né, do Congresso, O que é o poder originário? O presidente pode muito, mas é o Congresso que define regras e que define a linha da política nacional. Esta eleição será muito importante, será muito importante para definir a força do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, mas não garante que ele terá um aliado incondicional na presidência da Câmara, mesmo vencendo, como é a indicação até agora. Já está mais ou menos claro. A dúvida é se haverá ou não o segundo turno. O Rodrigo Maia vem falando, já eu disse isso aqui na sexta-feira, né, o Rodrigo Maia vem falando, ah, eu vou abrir o processo de impeachment, de tão nervoso que está. Ele, é evidente, foi abandonado pelo próprio partido, pelo DEM, e ele pode assinar esse pedido de impeachment e deixar a bomba relógio para o próximo presidente definir aí como plenário. É evidente que não há nenhum clima e nem votos para aprovar o impeachment, mas é um problemão e um desgaste a mais para o governo derrotar esse processo no plenário da Câmara dos Deputados. A sorte já está lançada, viu, e o DEM vai oficialmente ficar, quem diria, né, vai ficar com o Arthur Lira. Quem diria, Joel Pinheiro da Fonseca e quem confia no centrão. É difícil, hein? É difícil. Arthur Lira chega como um grande amigo quase de Jair Bolsonaro, né, mas o Zé Maria disse tudo. Não espere dali um apoio incondicional, pelo contrário. A informação que se noticia agora é de que já foram negociados, inclusive, cargos, emendas parlamentares para conquistar esses votos. Isso é só para os votos agora. Depois tem a relação que se construirá entre as legendas do centrão e o governo. Pode ter certeza que vai ser a negociação política feita nesses moldes que a gente conhece, que não chega a ser fora da lei, mas que também não avança muito uma agenda propositiva para o país. A negociação política feita em cima dos interesses partidários, dos interesses fisiológicos. Essa é a tônica que vai seguir dando aí as cartas na gestão pública federal no Brasil. Vamos ver mais desse filme. E no momento em que o governo, em algum momento, pisar no chão e dizer, não, peraí, isso eu não vou ceder. Aí é que veremos como é que vão se comportar as forças de um possível conflito. Mas, neste momento, é de plena união, governo e centrão caminhando juntos. Obrigado. Obrigado.